Fala pessoal, Spider aqui novamente. Nesse vídeo, continuamos nosso estudo aprofundando sobre os principais componentes do sistema imune e como eles funcionam. Nos últimos vídeos, falamos sobre a atuação das moléculas do sistema complemento. Nesse vídeo, vamos ver o que ocorre quando essas moléculas estão em desequilíbrio e o organismo precisará lidar com lesões e doenças que resultam dessa disfunção. Com isso, vamos verificar a importância de diversos componentes do sistema complemento e o seu papel crucial na manutenção da nossa saúde. Então, se você quer saber sobre as doenças associadas ao mau funcionamento do sistema complemento, fica comigo aqui que a gente continua logo após a vinheta. Vamos lá! Então vamos falar dessas doenças logo. Aqui, então, tem um quadrinho meio que tentando relacionar os componentes do sistema complemento com algumas das doenças ou das relações patológicas que eles adquirem no nosso corpo. Então aqui tem, por exemplo, desde moléculas exclusivamente pertencentes à via clássica, à via das lectinas, à via alternativa. Tem moléculas também que fazem parte da regulação do complemento, moléculas da via lítica do complemento. Então a gente vai sempre explicar aqui qual é a relação que existe entre essas alterações dos componentes do complemento e também que desfecho isso pode ter no organismo. É importante retratar que aqui a gente está falando de moléculas que ativam o complemento e também moléculas que regulam o sistema complemento. Então, naturalmente, eu tenho algo que aumenta a atividade do complemento e algo que inibe a atividade do complemento. Logo, a disfunção em algum desses processos faz com que aquela função prejudicada favoreça o outro lado. Por exemplo, se eu tenho uma disfunção em uma molécula que inibe ou que regula o complemento, eu vou ter uma ativação exagerada do complemento. Se eu tiver uma disfunção em uma molécula que estimula a atuação do complemento, aí eu vou ter uma redução da atividade do complemento, naturalmente, em uma imunodeficiência. Então, geralmente, aqui seriam os quadros de imunodeficiência e aqui seriam os quadros onde ocorrem as hipersensibilidades. Como a gente já viu, as proteínas do complemento e os anticorpos naturais, eles vão contribuir para remover células, fragmentos de células mortas por apoptose. E muitas proteínas diferentes no hospedeiro contribuem para remover também essas células pelos macrófagos. Mas a importância funcional do sistema complemento nesse processo, ela é bem evidenciada quando a gente verifica que deficiências específicas em doenças hereditárias, essas moléculas do complemento, manifestam em diversas doenças, diversas síndromes. Então, aqui a gente pode ver que a gente tem vários grupos de moléculas, iniciando pelo inibidor de C1, ou C1-INH, que eu havia mencionado, e a doença relacionada a ele é o anjoedema hereditário. A gente até comentou sobre o anjoedema hereditário. Uma das características dessa doença vai ser, então, uma atuação aumentada do sistema complemento, com produção aumentada do C2, do C4, e aí com alguns fragmentos que vão ocorrer aumentados do C2, por exemplo, a sina C2, podem associar essa formação de edemas. Aqui tem algumas imagens de pacientes que têm essa doença, a gente pode ver esse inchaço na região do lábio, por exemplo, e aqui é bem mostrado isso. Existem outros sintomas também, já falei no vídeo anterior, algumas menções. Então, isso é uma característica que a gente observa aí em pacientes que têm o anjoedema hereditário. Como a gente fala, anjoedema, então vai ter o inchaço, a inflamação, o anjo tem a relação com vasos sanguíneos, naturalmente. Já mencionamos o papel dos vasos sanguíneos também, quando a gente vê uma ativação exagerada do complemento. No caso aqui, é uma deficiência de inibidores do complemento. Quando a gente fala de C1, QRS, C2 e C4, então a gente pode observar também outras características, que vão ser lúpus eritematoso sistêmico, assim como outras doenças mediadas por imunocomplex, que a gente caracteriza pela reação de hipersensibilidade tipo 3. Assim, mais da metade dos pacientes com esse tipo de deficiência, acabam desenvolvendo lúpus. Não se sabe exatamente o porquê, qual a relação específica que essas deficiências têm em relação à deposição de imunocomplexos que é evidenciada no lúpus. Mas acredita-se que isso pode estar relacionado a uma depuração, uma remoção inadequada desses imunocomplexos circulantes que vão sendo formados. Se a gente lembrar, uma das funções do complemento é a depuração de imunocomplexos. E o C1, seguido posteriormente por C2 e C4, são moléculas importantes para essa via ser ativada e ajudar também na remoção desses imunocomplexos. Então, é sugerido que, caso ocorra uma redução dessas moléculas no organismo, uma baixa produção, há uma tendência aumentada de você ter imunocomplexos circulantes em quantidades aumentadas no sangue, e isso favoreceria a sua deposição e o surgimento de lesões. Então, aqui a gente tem algumas imagens, deixa eu até apagar isso daqui. A gente tem aqui algumas imagens típicas do lúpus. Então, a gente pode evidenciar aqui a lesão em asa de borboleta. A gente tem até uma aula sobre isso aqui, quando a gente fala das doenças de hipersensibilidade, das doenças autoimunes. Vou deixar o cardzinho aqui para vocês. Lá eu falo um pouco melhor sobre essas características do lúpus. Mas essa aqui é uma lesão bem típica. E aqui a gente tem uma área que é muito exposta ao sol, tem uma relação com isso também. E aqui a gente vê uma inflamação evidenciada na região avermelhada e provavelmente a ativação aumentada do complemento ocorre aqui. Muitas lesões que acometem o lúpus também se relacionam com as articulações que nós temos no organismo. Então dá para observar as manifestações cutâneas que esse lúpus também apresenta. Então, esses imunocomplexos tendem a se depositar em articulações, por exemplo. E aí o que vai acontecer? Como eles não foram removidos, eles ficam depositados em vasos nessas regiões, nesses tecidos. E aí leucócitos são ativados por vias dependentes do receptor FC, dos anticorpos dos imunocomplexos, no caso, e induz uma inflamação local. A gente sabe que o complemento consegue, às vezes, até identificar células derivadas do processo de apoptose, ou melhor dizendo, corpos apoptóticos. Então o complemento poderia ajudar a eliminar corpos apoptórios, que vão ter um DNA fragmentado. E se especula muito do papel desse DNA fragmentado como gatilho, como o antígeno, ou o autoantígeno, que desencadeia o lúpus. Então talvez até essa carência do complemento seria uma proposta de mecanismo associado ao lúpus, já que ele não conseguiria também ajudar na remoção de corpos apoptóticos, que desencadeariam as reações de possessibilidade que a gente conhece tanto no lúpus. Além disso, a gente pode mencionar ainda, até falei em outros vídeos, que tem algumas proteínas do complemento que regulam sinais mediados por antígenos recebidos pelas células B. Células B são aquelas células capazes de sintetizar anticorpos. Então, na ausência desses antígenos, os autoantígenos podem não induzir a tolerância das células B, e isso vai acabar gerando a autoimunidade. Então alguns pacientes, por exemplo, que têm deficiências de C2 e C4, eles apresentam suscetibilidade aumentada a infecções, enquanto outros vão ser assintomáticos. A deficiência de C3, por exemplo, ela está associada a infecções recorrentes. A gente pode ver aqui, o C3B é muito importante, no mecanismo geral de todas as vias do complemento. Então as carências de C3 têm uma forte associação com a ocorrência dessas infecções piogênicas de repetição. E às vezes podem se tornar graves, podendo ser até fatais. Então a importância do papel do C3, se vocês lembraram em vídeos anteriores, nós já falamos aí, tem a ver com o papel do C3 na opcionização de moléculas, especificamente o C3B, a recrutamento de células pelo C3A, além, naturalmente, da composição das convertases C5 e C3, que a gente viu nos vídeos anteriores. Bom, em relação à via alternativa, geralmente a gente vai mencionar o C3B, mas tem o fator B e o fator D que são menos comuns, mas que também podem, na ausência, gerar essas imunodeficiências. Ou mesmo na vira as lectinas, já tem algumas descrições de doenças raras também, que se envolvem a formação do MASP, do MASP-2, da proteína ligante de manose, que vão também caracterizar imunodeficientes, que favorecem essa recorrência de infecções. Aqui embaixo a gente pode ver o fator I e o fator H, o fator H associado à via alternativa do complemento, e o fator I em si, que a gente viu no vídeo anterior, onde a gente fala ali que o fator I é importante para degradar C3, C4, e evitar a formação de convertases e a atividade das vias do complemento. Então, naturalmente, quando a gente fala disso, a gente pensa assim, inflamações nos rins, aglomerulonefrite, hipersensibilidades, elas também podem acabar decorrendo da falta de inativação de moléculas do complemento, como o C3 e o C4. E a gente tem aqui ainda a degeneração macular associada ao envelhecimento, associada à idade. Um dos fatores que pode estar associado a essa doença vai ser o fator H. Na verdade, variações da expressão desse fator H. Uma doença que afeta os olhos, pode até causar cegueira. Então, essas variações do fator H, elas estão associadas a essa doença, e uma inflamação excessiva, que vai acontecer aí na ausência da regulação do complemento nessa região, vai contribuir para a disfunção, para a destruição de células fotorreceptoras na região da mácula. E aí, isso naturalmente pode até culminar em cegueira. Por fim, a gente tem aqui as moléculas associadas às vias finais do complemento, C5, C6, C7, C8, C9. Também o fator de ativação do decaimento. A gente vai ver aqui que a ausência dessas moléculas das vias finais do complemento vão prejudicar a formação daquele complexo de ataque à membrana, que a gente chama de MAC. Naturalmente, isso pode favorecer infecções bacterianas. Já que o MAC é importante para eliminar bactérias, a gente vai ter aí que deficiências nessas proteínas são um problema clínico consistente em pacientes que têm aquela propensão para desenvolver infecções disseminadas por bactérias do gênio Neisseria, como está falando aqui, e também toxoplasmose. Porque essas bactérias e a toxoplasmose, elas são, digamos, particularmente afetadas por esse mecanismo de complexo de ataque à membrana, já que elas têm paredes celulares delgadas. E aí, o complexo de ataque à membrana consegue exercer uma ação mais eficiente na superfície dessas células, girando aqueles poros que a gente viu lá que o complexo de ataque à membrana faz, que leva à morte dessas células por lise. E, até havia mencionado anteriormente, o DAF tem associação forte com a hemoglobinúria paroxística noturna. Então, que é uma doença onde você tem a lesão vascular e formação também de sangue na urina. Daí o nome é hemoglobinúria. Então, o que acontece nessa doença? A gente tem que o sistema complemento vai ser ativado demasiadamente e a pessoa tem uma deficiência naquelas proteínas, aquela GPI, por exemplo, que eu falei lá na aula sobre os reguladores, que são proteínas de ancoragem para aquelas moléculas do complemento que são reguladores que ficam na membrana celular. Então, por exemplo, o DAF, é um dos principais que a gente mencionou, ele, na ausência dessa GPI, por exemplo, ele acaba ficando deficiente na membrana das células dessas pessoas. Então, para resumir, é uma doença que é rara, felizmente, né, que tem a associação com uma produção baixa das proteínas reguladoras do complemento, como o CD59, e essas proteínas deveriam proteger nossas células, especialmente as hemácias no nosso sangue, de serem destruídas pelas moléculas do sistema complemento. Então, assim, sem essa regulação, essas hemácias ficam vulneráveis, vão sofrer hemólise e isso vai liberar hemoglobina na urina. E isso vai causar, muitas vezes, processos anêmicos, hemólise intensa e vai acarretar também um risco aumentado para a trombose. E a gente pode ver aqui na imagem como que, com o passar do dia, você vai tendo aí a presença de sangue na urina. Isso vai, digamos, diminuindo com o passar do tempo. Mas a imagem, se você procura um pouco sobre a hemoglobinina paroxística noturna, você observa que a noite, digamos, esse termo noturno, tem a ver com isso. É o momento que você vai ter a maior produção dessa urina rica, concentrada nessa hemoglobina, e aí você tem essa coloração sanguinosa, digamos assim, da urina, que vai sendo reduzida ao longo do dia.